pequenininha aqui mostrando a filhotinha, filha da raica cadelinha com um mês e quatro dias de vida apenas duas manchas na orelha, uma na orelha e uma abaixo da orelha sendo neta do Slater e neto da Mayla ótima cadelinha show de bola ela hein bem brincalhona pequenininha um NF aqui, equipe malucos por pitbull se gostou desse vídeo deixe seu tapa no deidão seu troféu joinha compartilhe comente e se inscreva no canal obrigado aí abraço a todos caninha NF que os malucos por pitbull tchau 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 tchau